E aí galera, beleza? Pra série de DragonBlock e Guerra 2 continuar, vocês tem que deixar o seu like aqui, beleza? Porque isso é muito importante e esse vídeo aqui bate 200 likes, já amanhã tem mais um vídeo de DragonBlock e Guerra aqui pra você. Então deixa o like, se inscreve e comenta aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e fui! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e sejam bem-vindos a mais um vídeo de DragonBlock e Guerra 2. E galera, hoje eu tô aqui com o Bruno. Hum, fala aí Breno, preparado pro time light ser o vencedor? Mano, é óbvio que eu tô aí, galera. É o seguinte, a galera vai tá vendo aqui minha vida e vai pensar uma coisa bem, bem estranha, na verdade. Eu diria que bem, bem estranha mesmo. Porque minha vida, Bruno, tava tipo uns cento e poucos mil, duzentos mil, uma coisa assim do meu último episódio. E agora, tá com quinhentos e noventa e cinco mil. Posso explicar o que aconteceu? Pode. Mano, invasão de Nebleck. A gente percebeu o que dele e falou, ferrou! E aí a gente começou a tacar tudo no com e no Dex. Eu vou explicar pra galera o que acontece. A gente, tipo, eu participo do vídeo do Bruno, eu faço a saga no vídeo do Bruno. Eu participo do vídeo do Pedro, faço a saga no vídeo do Pedro. E eu participei do teu vídeo, do Pedro, da Aline e eu gravei o meu. E nesse vídeo de vocês, eu fui acumulando TP. E também, chegou a um ponto que o Inê invadiu a nossa base. E quando a gente viu lá ele invadindo, a gente jogou tudo. Todos os pontos na vida, Dex, Str, tudo pra não... Tipo, pra não ir pra ele. A gente aguentou mais tapa dele agora, a gente tá pensando nisso. E, cara, meu listado que atualmente estão assim. Então, o Str em 14 mil, o meu Dex em 10 mil e o meu Con em 29 mil. O meu MND tem 15 mil e o meu SP tem 15 mil também. Só que aí que tá, Bruno. Tem um esqueminha aqui bolado, ó. O que a gente faz, né? Qual é o esqueminha bolado? Eu vou virar o Blue 2 aqui, pra galera ver. Ó. Minha vida não vai aumentar, né? Porque, tipo, não tem como aumentar a vida em transformação. Ah, eu deixei uma skill também mais bolada aqui, ó. Eu deixei meu Kyokin no máximo. Eu quero ver quanto agora que eu vou ter de Kyokin, ó. Vê de 5, 10, 50, 100, mil, 10 mil. E é isso, mano. Só vai até 10 mil? É, só até 10 mil. E, Breno, eu queria te dizer uma coisa. Mano, agora que você tá mais... Muito mais forte assim, você vai ver que vai facilitar muito de derrotar esses bichos, ó. Já tá até lutando contra o Trucks aqui. Não, não, eu sei mais, ó. Se liga, Bruno. Deixa eu fazer assim, tia. Eu vou criar uma party, Bruno, aqui. E a gente vem, ó. Sai da sua party, você tá numa party, provavelmente, Dragon Block. Ah, mas o que você vai fazer? Eu vou te chamar pra uma party. Porque, tipo, se a gente entra na mesma party, e a gente, tipo, derrota o mesmo NPC, aí você vamos ganhar o TP da saga. Então, antes de derrotar o Trucks aí, entra na minha party aqui. Por quê? Você tá na mesma missão? Não, mas se você derrotar ele, eu também ganho. Eu também ganho seu TP. Ah, eu acho que não ganha não, porque eu tenho que fazer isso. Ganha, ganha, ganha. Eu já testei, ganha. Ah, eu tentei fazer isso, porque ali não deu certo. Mas tudo bem, calma aí, deixa eu entrar no seu. Ó, saiu da sua party? Leave. Pronto, saí. Tá, te chamei, entra aí. Entrou? Calma, calma aí, calma aí. Accept. Entrei. Tá bom, vamos ver agora. Vamos tentar derrotar o Trucks agora. Vamos ver, ó. Só toma cuidado pra não te bater. Não, bater não vai fazer muita diferença, não, pessoal. Tá, então, ó. Porque, tipo, seria bom jogar ele no buraco, né? Mas, ó, ele já vai... Finaliza ali. Só pra bater certeza. Tô indo aí. Ele tá quase indo embora já. Vamos lá. Pronto, foi. O que esse maluco tá fazendo aqui? Ora, ora, se não são os brilhantes. O que você tá fazendo aqui, Ogotem? Caramba, que poder imundo de vocês. É, eu vi essa explosão aí. Esse cara veio aqui só pra se achar. Não, 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 não. Pera aí. O Bruno não foi aquele que eu derrotei com um soco só? Não, não foi mesmo. Vamos lá, Bruno, me dá um soco, vai. Vamos ver. Pode me dar uma vontade. Posso mesmo? Tenho certeza. Sim, à vontade. Ih. Ai, ai, ele é muito também, né? Complicado. Cara, você... Assim, eu me impressiono o quanto você é mais forte que esse maluco. Bom, vou dar o fora daqui, beleza? Tá, tenho só um aviso pra vocês. Vai lá ver a sua base. Bom. Eu já vi, já, relaxa. Tá, agora que ele levou o Bruno, eu vou ter que reunir ele de Férias do Dragão pra chamar o Bruno aqui de novo pra poder fazer as missões, né? Porque, se não, fica meio difícil. Se eu tenho quatro, eu tenho que achar mais três de agora. Ai, ai. Tá, vamos lá. Tá, finalmente eu consegui te reviver, Bruno. Mas, olha, tenta não morrer de novo fácil. Eu achava que ele não ia dar cem mil de dano, mas ele acabou dando. Você tá com cem mil de vida? Não, eu tô com trezentos mil, só que o Kaioken consumiu duzentos. Ah, então tá. Olha, a gente tá em par ainda, deixa eu ver aqui, eu acho que... É, a gente tá em par. Então, eu quero fazer minha missão, Bruno, pra gente ganhar mais TP ainda. Ah não, ah não, ah não! Então você reviu ele. É sério que você já voltou? Ah, cara, sei lá, vim dar uma olhadinha como que são as menininhas. Meu Deus do céu. É, Bruno, treinou um pouquinho ou vai ter que levar em um soco só de novo? Treino o quê? Ele só me reviveu, só. Eu tava com pouca vida. Posso te dar dois socos, então? Pode. Tenho certeza, dois? Vai logo. Eu acho que não posso dar dois, né, Breno? Eu não sei, eu não consigo ver a vida dele direito, não tá aparecendo. Foi até metade, cara. Quanto você tem de vida, Bruno? Tô com 180. Só no máximo, no máximo, no máximo? Não, deixa eu ver o máximo. 350. Nossa, Breno? Deixa eu ver. Achei que seu time tava tão fraco assim, cara. Eu tô com quase 600 mil. Eu depois dessa vou tacar tudo que eu tenho aqui no com, quero ver esse cara falar de novo. Cara, não é tudo no com. Bom, eu não vou ensinar, Breno. Depois você ensina pra ele que o Dex também é importante, viu? É, mas o meu Dex é o maior do meu time, eu suponho. Bom, o Kevin é melhor que todos do seu time, então é bom se melhorar, porque ele é o pior do nosso. O Kevin. O Kevin não é o melhor que todos do nosso time. Talvez ele tenha treinado. Hum, eu duvido. Ah, mesma coisa que ele tá falando que o Kevin tem, a gente também vai treinar, Bruno. Então, ó. Vou spawnar aqui o Goku Super Saiyan 5 e dá licença aí, que senão ele vai bater em você. Vem cá, vem cá. É, mas a gente tem bar, então tanto faz. Não, 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 não. Trai ele aqui pro buraco, é mais fácil. É, você tem razão. Pronto, foi aqui pro buraco, vamos lá derrotar ele. Eu vou me jogar no buraco aqui pra bater ele. Não, vou ficar batendo em você também, não precisa. Mas vai ficar daqui de cima. Então tá bom. Só ficar os dois aqui, cada um num canto e ficar batendo nele de cima. Que aí ele não sai. Ó. Mas será que eu vou ganhar TP também? Ganha, ganha. Ó, ele de 420 milhões já foi pra 300 milhões. Então, tipo, a gente tá acabando com ele bem rápido. Tipo, um minuto ele já desceu metade da vida praticamente. É, isso você tem razão. Mas, ô Breno, uma coisa. Eu ainda não aceitei ter morrido pra esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar muito, vou colocar muita vida em mim. Eu vou chegar a mais de um milhão, mano. É, enquanto você vai botar vida em você, eu vou botar mais decks em mim pra alguém dar mais tábua, porque eu tenho 600 mil de vida já, então eu tô bem de boa. Meu decks ele tava quase em 20 milhões, então... Ô, 20 mil. Caraca, 20 milhões. Confundi. Não, mas na forma máxima, deixa eu ver. Na forma máxima tá com um milhão. Um milhão? Na forma máxima meu tá em dois milhões. De decks? Uhum. Ah, então eu tô com 10 milhões. Sei lá, deixa eu ver. É, não, tá com um milhão, tá certo. Ah, você tá com um milhão de decks ou de defesa? Decks. Ah, o meu decks tá 500 mil. O meu tá um milhão. Na forma máxima. Ah, então tá bom, pô. Sim, eu tenho que focar um pouco no meu com, porque eu percebi que minha vida não tá tão alta, né? E como aquele cara disse, o Kevin, sei lá, deve tá forte em com, não deve? Ah, sei lá. A última vez que eu vi o Kevin, tipo, não dei nada. Eu bati nele, batei em mim e não dei nada. É, pra ser sincero, a última vez que eu vi ele foi... Na verdade, acho que eu não vi ele aqui. Ou vi, não lembro. Sei lá, eu acho estranho. Eu encontro muito a galera do time Black por aí. Sei lá. 10-Js. É. Não sei lá, mas você tem que também tomar mais cuidado, tem que aumentar a sua vida, porque, sério. Você deixou o cara te bater, você não tava com pouca vida, ó. É, tava com 100 mil na hora. Completei aqui, vê se chegou aí pra você. Chegou 200 mil pra mim. Não, não chegou nada. Nada? Não, então é isso mesmo, eu tenho que fazer a minha saga e você a sua. Eu acho que só vai contar a gente fazer junto quando a gente estiver na mesma. Sei lá, com a Aline funcionou. É, no caso eu tô no... Deixa eu ver qual que é a parte que eu tô. Tem que derrotar o Gohan Super Saiyan 4. Tá, eu botei o meu Dex aqui em 15 mil. Tá quase chegando o meu, eu tô com quase 20. Então, vou derrotar o Broly agora. Deixa eu ver aqui. Ah, Breno, sinceramente eu não aceito o vacilo que eu fiz. O quê? De ter morrido pra ele em um tapa? Não, no caso é que eu desafiei ele quando eu tava com menos de 100 mil de vida. Ah, você não deve ter percebido a sua vida, mas eu meio que fiquei achando estranho, sinceramente. É que o cara surgiu, começou a chamar a gente de poder imundo, se achou pra caramba. Eu acho que ele foi meio idiota. Não, e o pior de tudo, o poder dele, comparado com o meu, que eu usei pra destruir a base dele, já é bem fraquinho. É. Isso que eu nem ouco meu Will. Mas acho que ele também ouco, não. Eu acho que, sinceramente, que se eu tivesse comido uma sem zumbim, e eu e você tivesse ido em cima dele, a gente teria acabado com ele. Ah, mas não tem pra quê. Logo, logo vai ter a guerra. A única coisa que me faz ter vontade de acabar com ele no time black é se eu atacassem eu. Fora isso, eu meio que não ligo muito, não. Tá, isso você tem razão. É tipo destruição de base, tá? Destruiu a nossa base. E daí? Eu nunca tô nela mesmo? Se eu faço a missão nela, ela explode? É, isso você tem completa razão. Então, tanto faz. É. Meio que não me chateou em nada. Só se eles tivessem tentando me atacar. Aí, eu via ficar bem bravo. No caso, eles não fariam isso, eu acho. É, o único que teve meio que a ousadia de me bater foi o Kevin, mas foi porque eu pedi ainda. Quem? É, eu pedi pra ver, porque ele tava falando que ia me vencer. Eu pedi pra ele me dar um tapa pra provar o que ele disse. E no final, não deu em nada. E ele tirou quanto de vida, você lembra? Ah, né, porque eu tava meio fraquinho ainda. Faz, tipo, um tempinho atrás. Faz pouco tempo, mas, tipo... Eu evolui muito rápido de um tempinho pra cá. Normal. Então... Eu também tô evoluindo muito. Agora. Então, ó. Acabei de derrotar o Broly aqui. Deixa eu ver. Agora eu tenho que derrotar o Broly e o Super Saiyan 4. Hã? Broly e o Super Saiyan 4? É. É, eu acho que... Eu não sei se a gente tá próximo da missão. Sei lá. Ó, tá. Mas eu lembro que, tipo, o Kevin tinha tirado uns 5 mil de vida e eu tava com 100 mil na época. Então, foi, tipo, bem pouquinho. Ó, Breno. Quanto de com você tá mesmo? De com eu tô com 30 mil. Eu tô com 25. Eu quero tentar chegar aos 30, que nem você, mais ou menos. Ou passar, até. Uhum. Seria bom, cara. Se cada nosso time fosse bom em alguma coisa. Tipo, de vida, outro de ataque, outro de ataque, tipo, de ki. Seria bom isso. No meu caso, eu tenho que aumentar bastante o meu STR, porque o meu STR tá bem baixo. Uhum. Ó, eu tô quase derrotando o Broly aqui já. Tipo, não faz... Mano, não faz pouco tempo que eu comecei a bater nele já. Ele já tá, tipo, com metais da vida. Ô, pra ser sincero, Breno. Você tá afim de focar no quê? Na sua vida ou no seu STR, por exemplo? Cara, na minha vida. Sinceramente, eu prefiro focar na minha vida, pra eu dar tapa infinita. Eu acho que eu vou tentar fazer algo mais balanceado. Balanceado? É, pode ser também, mas, tipo... Eu acho que é bom antes ter, tipo, um cara que é o Tank e o outro que é Glass. Entendeu? Porque, tipo, pra quem não sabe, Glass é, tipo, o cara que dá muito dano, mas não tem muita defesa, tá ligado? Mas, tipo, o cara dá um tapa em alguém, a pessoa quase vai embora. É, tipo, muito, muito roubado. Vamos ver... Vamos ver... Tá, eu vou derrotar esse Brawler aqui. Eu vou deixar por isso mesmo, porque, sinceramente, esse Brawler aqui já não dá mais nada, entendeu? Tipo, esse Brawler aqui... É... Esse... Esse Brawler, tipo... Ele, tipo, não consegue me bater, né? E ele perde mais ou menos bastante vida, mas não tem tanta vida ao mesmo tempo. Ele me deu 291 milhões aqui. Eu vou upar mais meu com aqui, né? Pra... Bom, pra ficar mais fácilzinho aqui de fazer o negócio. E deixa eu ver... Vou upar agora um pouquinho meu SPI também. Eu preciso upar o SPI pra fazer algumas coisas. E tá... Deixa eu ver como é que eu tô agora, ó. Total. Eu quero ver minha vida inteira, Bruno. Ó. Eu tô com 700 mil de vida. E eu tô dando 3 milhões na mão. E tenho... 3 milhões e 700 mil de DEX. De DEX, não. De DEFENSE. De DEX mesmo, tenho quase 1 milhão. Então, tipo, eu já tô ficando bem forte, mano. Eu quero ver só... Qual que vai ser o meu próximo vídeo da saga? Vai ser o Brawler SPI em 5. Então, eu vou deixar ele pro meu próximo vídeo. Então, galera, se inscreve aí no canal pra acompanhar o próximo vídeo. Lembrando que se esse vídeo aqui bater 200 likes, já amanhã tem mais Dragon Ball Guerra pra vocês. Então, é isso aí. Deixa o like. Comenta aí. E é nóis, beleza? Então, é isso aí. Valeu, falou e fui. Tchau! Tchau!